Fala galera estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no joguinho da fazenda Lightyear Frontier continuando as nossas aventuras aqui muito obrigado todo mundo que está acompanhando os vídeos obrigado aí galera que está apoiando vamos que vamos continuar as nossas aventuras agora para ver o que que a gente pode construir o que que a gente deve construir ainda em esses negócios de casa eu falei que ia fazer mais desse aqui galera para fazer as plantinhas que a gente vai precisar mais tá fibra temos precisa de madeira vou ter que cortar umas madeiras aí por que que tá um aí galera tem umas coisas que eu preciso aprender né lembrando galera que o jogo já saiu está disponível no Xbox Game Pass para quem tiver tá de graça no Game Pass e consegue jogar com amigos online é um jogo que vale a pena tá galera mas vamos lá terminar as nossas construções continuar as nossas plantações tá me deram uma dica que eu esqueci alguma coisa nas cavernas eu não tenho água que eu não tenho agora eu acho que eu tenho agora eu acho que eu tenho é agora eu tenho eu não tenho sementes né tá vendo onde que eu botei as sementes humm isso aqui só de árvore é é isso aqui ó sem munição ah não é outro é outro outro mesmo beleza aguinha já alimentei todo mundo eu não sei cara eu até esqueci se eu alimentei a galera ou não alimentei então hoje vamos encerrar o dia assim mesmo e amanhã a gente vê como que tá a situação vamos lá olhar os animais tem uma chance de desenterrar é efeito ah entendi vamos embora morro dos pinheiros o que tem? região restaurada, ah eu tinha que dormir ah, ele vai abrir só quando liga tudo ah, tem alguma missão pra nós hoje que restaurarmos o bagulho lá? ou não? vou chamar a agulha aqui boa, nice, nice acho que aquele lá já tá pronto é não, vou plantar mais não galera vou esperar ele vou esperar tudo ficar pronto aí eu vou plantar de volta certo vamos subir lá pra pegar os objetos que dá pra pegar ver as novidades também área de pouso área de pouso o nome é Dolores mas meus amigos me chamam Lola e eu sou o seu vizinho e eu vou dar aquele doco na minha rota de trading me pegue lá se você precisa eu não preciso nada tá agora apareceu um negócio pra construir pouso comerciante galera é alumínio pedra e aquele negócio novo que liberou lá em cima vamos ver ele vamos embora hein onde que foi que liberou mesmo é é aqui tem que alimentar com estrela galera ficou mais bonito assim né aqui embaixo da caverna tinha alguma coisa da cachoeira tem embaixo da cachoeira ai 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 ah não pode não pode entrar na água pô só falou de emergência deve ser outra cachoeira né galera não sei alguém falou nos comentários Tinha alguma coisa Na cachoeira Por isso que eu fui lá ver Depois a gente melhora o Semente de Ah O Bipolio Precisamos plantar também galera Aí precisamos achar de novo Mais Ai Olha Não me incomoda Acabei de passar por aqui Tu vai meter o louco Queria saber onde que era O negócio do Ele falou lá que eu não vi Na cidade da cachoeira Eu vou verificar tudo Tá galera Vamos lá Se eu achar alguma coisa Eu mostro pra vocês Pronto Cheguei no lugar onde tem Esse negócio aqui Cristal Lógico que é cristal o nome Nova receita Pode cristal vermelho Tem que alimentar os bichinhos aí Pra eles droparem Onde que tá O negócio de vocês Tô vendo não Vamos pra lá também Deve ter coisa Que bichinho esquisito Caraca Que bichinho esquisito Sem morrer hein Sem morrer hein Eu me empolho aí Peguei Abriu alguma coisa no mapa aí Eu não quero puxar comerciante já Galera Porque Eles vão começar a chegar Com um skinzinho Aí eu vou ficar louco Pra comprar as skins Eu juro que eu quero saber Onde que eles falaram Que tem ali embaixo De negócio Mas aproveitando Pegar o bichinho Aqui Olha o bastantinho Agora dá pra plantar Maravilha A gente vai precisar mesmo Olha o que que tem pra cá Hum Não tem água Deve ser do outro lado Opa Que que é isso Que que é isso Carvão hein Só isso de carvão Tem que fazer a forragem Boa galera Pra alimentar os bichinhos Caraca Vai ser complicado Vai ser correria Dia inteiro Não Correria na verdade Oi 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 Dá licença Na verdade não Galera Isso aqui Acho que nem precisa mais A gente precisou O bicho vermelho lá Correria dia inteiro Oh Estourar Floresta amarela Oh Abriu Floresta amarela Aqui galera Aqui pra cima Aqui pra cima Lá não tem que subir Pra mais Não é Tem que cortar Será? Tem que fazer É necessário melhorar Melhorar a Ah Entendi Então no momento Não podemos fazer nada Erva daninha Não dá pra fazer nada Mas dá pra limpar Esse bagulho aqui Oh E já dá pra tirar Beleza Será que eu vou lá Sem um robô Galera Abaixo da cachoeira E falo que tem alguma coisa A gente fala que tem alguma coisa Da cachoeira Não tem nada O cara não sabe nadar O robô não sabe nadar Também Gg Talvez depois A gente Melhorando o robô A gente vai ter como Ah Eu não quero avançar Muito pra cá Não A gente vai ter como Nadar com ele Talvez Vamos saber Caraca galera Olha essa imagem O que é isso Maravilhoso Nossa senhora Boa É Verifiquei o comentário E falou perto da caverna dos ovos Como eu sou velho galera Não tenho memória Boa Nunca que vou lembrar onde que Eu espero que você esteja Eu estou muito orgulhoso Que você esteja aqui Você sabe Desculpe se é um pouco De nada Mas Bem Eu não percebi Dei 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 Por que eu não consigo construir Meio que longe Bloqueado 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 Time for some manual labor Vou botar só uma pedra Vou pegar uma pedra Vou pegar uma pedra Estou cheirando no mínimo Agora que ele adicionou Safado Espere o comerçante Chegar Beleza Já vai chegar Então vamos fazer o seguinte As plantações As plantações Eu vou mudar elas Para cá Galera Perto da água Aqui Certo Vai ficar mais Otimizado Nós podemos fazer um bom uso disso Nós podemos fazer um bom uso disso Nós podemos fazer um bom uso disso Vamos não se empolgar muito não Olha lá coletar as coisas Começando chegando galera Pousou ali Olha Skinzinha Skinzinha Pega uma skinzinha para nós Começando Vem e veja Vem Vintage não quero Não gostei Da última vez Tá O que tu quer comprar de mim? Madeira Dois dol Semente Não vou te dar Cristal vermelho Quinze dol Hum Uh Deixe-me tirar isso De suas mãos A flor vermelha One's trash You know the line O azul One's trash You know the line Tá Aluminium Tu quer? I bet I can find the buyer for this stuff Tá O que podemos comprar Galera Semente de trigo Interessante Comprar Eita Vou comprar seis Para fazer só uma plantação Mas acho que vai dar bom Seis Doze Doze vai Doze Tem doze na plantação Tem nove Nove ou doze Galera Por nove É dezoito É dezoito Semente Que Eu tenho Infelizmente Eu não vou poder comprar Esses artefatos contigo Nem as quinzinhas Que não estou afim De gastar muito dinheiro Certo? Valeu Estou cuidando das minhas plantações Plantações Eu já fiz as plantações Aqui Galera Agora falta plantar Agora falta plantar Agora falta plantar Não Desperdi isso aí Poxa vida Vou ter que botar O trigo Aqui De novo Será que nunca mais Vai voltar Galera Esse asquim Que eu não quero perder Asquim Vou ficar triste Pode mudar A semente De nada Ela vai mudando Agora só Passar má água Em todo mundo Aqui Depois de recolher Aqueles lá Eu vou tirar Elas Galera Faltou um pedaço Mas Alimentei os bichinhos Não alimentei Nossa Aqui Aqui não tem nada Mas Ah Acho que dá pra plantar Tem seis Só Vou pegar Mais três E é isso Resolvido O problema Tudo molhado Eu preciso fazer Mais alimentos Onde que faz Alimento Mesmo Que Corragem Boa Precisa de Fibra E E aí Tem que levar Tudo pra Pra cima Galera Meu amigo Eu vou Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Tem que subir Lá Entregar Pros bichinhos Ou deixar Pra amanhã Já entregou Tudo De uma vez Deixa eu ver Rádio Simples Beleza Amanhã A gente resolve Isso Cara É É É Vadaí É Sai daqui Rapaz Já quer infectar Minha base É o negócio Aí Bom, não vai reposicionar muita coisa Mas Semente de herva As dainha se aproximando What the fuck Vai Tá caindo lá lá atrás não, né Sai do meu trigo hein Porra Pode ficar o dia inteiro aí rapaz Pode dar fora, tá chegando mais Acabou Triguinho, triguinho Bom que ele mostra o que que tá moderno e o que não tá, né É muito eficiente esse jogo Aí ó Mesmo assim caíram essas cacareias Sai daqui Oh Oh meu Deus Mais um comerciante, cara Eu não tenho dinheiro nenhum, velho Poxa, comerciante Oh é, velho Deixa eu tirar essas coisas aqui, primeiro Como que vou tirar essa aqui Modo de reciclagem Pronto Sobrecarga Já que tô sobrecarregado Acho que dá pra plantar Fazer mais duas desses aqui, né Pra botar mais pra cá E agora Sobrecarregado ainda Pronto Vamos ver o comerciante aqui que tem pra nós hoje Depois a gente vai ter que alimentar toda a região Em cima, de baixo E aí, moça Ai, 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 ai Desculpa Olá Olá Ih, esse aí que eu queria, galera O que é que eu posso te vender, moça? Você tem uma barriga difícil Eu gosto Eu espero que eu posso encontrar um comparação para essas coisas Camadeira, você pegou alguma coisa Um é o tráfego Você sabe a linha Eu espero que eu posso encontrar um comparação para essas coisas Semente O que é semente? É esse aqui Olha aí, consegui agrar a minha, galera Vibra Vou vender tudo O que é que esse aqui é plasme? Eita Eita Vou me arrepender ou não vou me arrepender, galera? Não vou, né? Eu consigo produzir tudo Vamos pra... Vamos pra... Vamos pra... Pera aí Pera aí Ah, não consigo vender as peças Ah, mas então ela volta Errei o Throne, cara Errei, velho Se tu ficar aqui, já volto Vou lá buscar mais coisas pra vender pra ela, galera Deixa eu passar, deixa eu passar Olha só Olha só Eu alimentei lá de cima, galera Esse aqui, ó Consegui dar comida pra eles Aí, ó Aí, ó Boa O de cima tá bom O de baixo não deu tempo Bora Tá, vamos lá Personalização Outro ε Auchww Pega aí Peguei Outro Outro Claro Agoura As duas pernas, né Outro 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 vai ficar maneiro ooo galera, chama, chama claro que a gente não vai ver ele, mas sabemos que estamos usando skin galera, isso ai é vantagem eita, o que é isso vei dá licença ai rapaz todo dia vem comerciante ai por que esse aqui ta atrasado ai por que esse aqui ta atrasado vamos ver o que o comerciante tem acho que vou deslocar ele pra lá tem alguma semente interessante ai fi oi ai ai o que vai ser trigo não, pra comprar o que tem pra nós para brisa hot road iiii no momento nada moça obrigado no momento to correndo atrás mas galerinha vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like a gente se vê no próximo vídeo aquele abraço seja feliz tchau tchau